Boa noite! Boa noite! Olha nós aqui, travês! Falando de mais um tema muito legal, gente! Hoje a gente vai falar, assim, claro, sempre reflexoterapia, né gente? A reflexo sempre tá aqui, no meio disso tudo. Mas a gente vai falar de quem aplica a reflexoterapia ou aplica técnicas de medicina integrativa. Então a gente vai falar sobre o faixa preta escondido em você. Será que você tem aí um faixa preta que tá escondido, quietinho, esperando pra despertar? Por que a gente fala isso, né? Eu, o Richo, a gente tá sempre falando. Primeiro porque são muitos anos fazendo isso, né gente? Então tudo aquilo que você se dedica com amor, com mão na massa, no nosso caso mão no pé, e você vai fazendo, fazendo, aí vem a experiência. Agora, tem pessoas que fazem aí a sua formação, já tem bastante tempo, ou elas abandonam no meio do caminho, ou elas vão fazendo, mas não com tanta dedicação, e aí vai ter vários motivos que podem estar envolvidos pela falta de dedicação, mas lá no fundo, é o que gostaria de fazer, é ter resultado. Por quê? O que que seu paciente procura? Paciente ou cliente, né? Aí depende de como é que vocês chamam, né? A gente é das antigas aqui, a gente tá sempre falando paciente. Então, o que que ele procura? Resultado. Gente, é básico. Resultado. Peraí, gente, peraí que vai fazer barulho aqui. Eu deixei aqui. Deixa eu baixar o volume, senão vai atrapalhar. Então a procura de todos nós é resultado. A gente procura um profissional, é por resultado. Então, o faixa preta, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai trazendo resultados muito mais rápido. Se a gente for falar aqui, né, da reflexoterapia, a reflexoterapia, ela tem um, mostra, um significado de resultado muito grande, né? Mas, tanto eu quanto o Richard, escolhemos não ser apertadores de pé, que é diferente de ser terapeuta, né? Apertador de pé é uma coisa, terapeuta é outra coisa. Então, essa diferença é que a gente está aqui para abordar um pouco. E muitos dos que estão aqui, tem esse terapeuta, faixa preta aí dentro de si, mas, às vezes, ele está a faixa branca ainda, né? E ele quer fazer esse upgrade, né? Ele quer ir para frente, ele quer... E o pessoal pede muita dica para a gente, né? Tanto para mim, quanto para o Richard, seja nas nossas lives, seja nos nossos vídeos espalhados por aí, né? Nas redes sociais, e muito inbox também, né? Tem aí o WhatsApp, né, do Pés que Falo. Então, o pessoal entra e pergunta, olha, eu já trabalho, eu já gosto muito, mas eu queria mais resultado, o que você tem para falar e tal. Então, aí a gente tirou aqui esse tempinho para falar, né? Quer falar alguma coisa aí que eu estou... Não, eu estou apoiando, está bom, está ótimo. Porque a mulher fala, né, gente? Eu preciso nem dizer que a mulher fala, ou me escuta. Às vezes, eles escutam, tá? Às vezes, eles só estão com um cara de paisagem ali, só está o corpinho, né? Mas eles não estão ouvindo nada do que a gente está falando, o que a gente fala para caramba. Lembrando, tá, gente? Os comentários, as perguntas, a gente sempre responde aí no final, então, pode ir deixando aí nos comentários, que a gente faz força de responder todos, né? Às vezes, passa alguma coisa, mas a gente procura, então pode deixar aí. Uma outra coisa, compartilhem, por favor, né? Manda para mais gente aí, se querem dar essa informação, você não está querendo ser faixa preta, não é faixa branca, mas conhece gente que quer, então, manda para essa pessoa, tá bom? Uma outra coisa que o pessoal veio me perguntando, até vou falar aqui, deixa eu dar uma olhada, que a gente deixou anotado aqui, que o pessoal acaba falando para mim, para a equipe, que eles querem seguir a live, lembrando que as lives são sempre de quarta-feira às nove, tá? Então, a gente sempre está por aqui ao vivo, é de quarta-feira às nove horas, e às vezes, passa batida, eles querem lembrar, e tal, gente, gente, é o seguinte, Então, vocês vão fazer o seguinte, não agora, tá gente? Espera terminar a live para fazer isso, não vai sair daqui para fazer isso. Vocês vão lá, numa postagem nossa, seja a live depois que termina, sabe aqueles três pontinhos que tem logo em cima, assim? Tem três pontinhos, você clica ali, tá gente? E você, e lá vai aparecer para vocês, ativar notificações, tá? Então, mesmo que seja na nossa, nossos vídeos que estão por aí, tanto quanto na live, vocês clicam lá naqueles três pontinhos, né? Que fica na parte superior, você de frente com o computador, fica do lado direito. E aí, você clica lá, e aciona as notificações. Então, aí vocês lembram, né? Porque vai tocar sininho aí, na hora que a gente estiver ao vivo. Isso tanto no Facebook, quanto nas nossas postagens lá no Instagram, também pegue, pode fazer lá, que daí vocês são sempre notificados, quando a gente coloca um vídeo novo. Tem também lá no canal do YouTube, tá? Para quem não sabe, tem lá, Patrícia Gervasone, também dá para você acionar lá o sininho, e toda vez que tem uma postagem nova, vocês podem assistir, tá? Inclusive, lá no canal do YouTube, tem várias postagens de vídeos, que são até maiores, tá gente? Com mais detalhes, explicando melhor, né? Porque dependendo do que a gente está fazendo, as coisas são mais curtinhas, mais rápidas aí nas redes sociais, tá? E lá o conteúdo já é maior, tá bom? Então é só vocês irem até lá e clicar no sininho, ok? Já compartilharam? Já curtiram? Estou vendo aí as curtidas, enfim. Legal o pessoal entrando, muito legal. Muito bem. Deixa eu arrumar aqui para não poder barulhar. Ok. Então vamos lá. Quando a gente fala de faixa preta, a gente já falou aqui sobre experiência e tudo mais. O quanto tempo isso leva, gente? É de cada pessoa, de cada raciocínio, de cada um de tempo que tem, né? Então são várias coisas que ficam envolvidas. Ah, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Fiquem ligados, tá? Que a partir de amanhã já vai estar aí para vocês fazerem... Presente para vocês aí, ó. Presente para vocês. A gente vai fazer uma minissérie A Jornada do Terapeuta Fecha Treta. Aí a gente vai trazer mais conteúdos aí para vocês, tá? É uma minissérie que vão ser três aulas que vão estar lá e que você vai poder participar, tá bom? Vai ser do dia 8 a 14 de junho. Então corre, vai fazer as inscrições. Para poder participar, gente, tem que se inscrever, tá? Não tem jeito, não vai ser aberto como esse aqui. Você tem que se inscrever. Coloca o seu melhor e-mail, tá? Porque aí você recebe, né? Às vezes coloca o e-mail errado ou aquele que você não acessa muito também não dá muito certo. Imagina você que vai ser uma minissérie recheada de informações aí para você. Ver como é que é a Jornada do Terapeuta Fecha Preta, hein? Exatamente, porque a gente vai, né, dando pitadas, vai falar. E lá a gente vai falar com mais propriedade, com mais tempo, eu e o Richard, né? Então a gente vai falar o que acontece nessa jornada aí do Faixa Preta. Por que que ele tem um resultado mais rápido? Por que que ele é tão procurado? Eu acho bacana o Richard fala, né? Sobre como que define, Richard. O que define o Terapeuta Faixa Preta, gente, por incrível que pareça, é o mercado. O mercado é que vai definir o Faixa Preta. Não é o preço, porque quem por preço vem e quem por preço vai também. Tem muita gente que se prende muito no preço, né? Então, gente, o Faixa Preta, ele não está preso no preço, não. Ele está se importando muito como facilitar a jornada do paciente na vida dele, entende? É dentro da vida dele, do mundo dele, como ele age. Então, esse é o foco do Terapeuta Faixa Preta. Eu acho bem bacana isso, né, que você falou que a gente é um facilitador da jornada de alguém. Olha que interessante, né? Se você é um apertador de pé, né? Não estou tendo você, mas quando a pessoa está sem desenvolver isso, e eu estou falando, né, da reflexo, mas seja qual for de uma terapia integrativa, se você não tem dentro de você de facilitar a jornada do seu paciente, do seu cliente, é uma das falhas que já está ocorrendo, né? E aí entra, ah, quanto que eu cobro? Quanto que isso? Gente, vocês não têm noção quanto... Isso é a menor fatia. Aliás, se você tirar o cifrão do olho, ele vai para o bolso, tá? É bem diferente a coisa. Porque quando você faz aquilo com amor, com dedicação, onde você está lá facilitando a jornada do outro ser humano, a questão financeira, ela acontece, gente. Acontece. A gente já falou várias vezes aí, em outros momentos, sobre viver financeiramente da terapia, né? E algumas pessoas falam, não, é impossível, gente. A gente está aqui. Não tem o que eu ou o Richard aqui possa alguém dizer para a gente que a gente não vai quebrar essa objeção. Porque vivemos pela terapia, né? Quando a gente fala financeiramente. Então, quem por preço vem, por preço vai. Então, que vá. Agora, se a pessoa, ela vem, ela vem por uma necessidade, ela tem um resultado, ela não está preocupada com isso. Inclusive, ela traz a família inteira, quem ela conhece, ela vai querer trazer, colocar lá no seu consultório, porque ela teve o resultado. Então, algumas coisas... Peraí, deixa eu só arrumar aqui, né? Algumas coisas que a gente pontua, né? Na questão dessa jornada, que primeiro é o conhecimento. O conhecimento... Estou aqui chovendo no molhado. Primeiro, você precisa adquirir um conhecimento para você poder aplicar uma técnica. Até aí, né? Beleza. O que a gente percebe que acontece com muita gente? Ela tem um conhecimento, um certo conhecimento, às vezes é um pedaço do conhecimento, às vezes tem um bom conhecimento. Mas ela não tem a segurança daquilo. Ela acha que sempre está faltando alguma coisa. Então, ela está sempre procurando algo que vá tampar aquele buraco que ela não tampa, que se chama insegurança, para poder atender com maestria. A maestria só vem se você atender. Olha que doido. E a pessoa não atende. Então, ela atende um ou dois. Aí, o resultado é assim, o assado. E ela não tem aquela segurança de continuar. Imaginando que... Assim, por ideia, como a Patrícia está comentando aqui, imagine que tem um navio carregado de ouro, ele afunda no meio do mar, e esse ouro afunda junto com o navio. Esse ouro não tem valor nenhum. É como conhecimento. Imagine que você tenha muito conhecimento, só que você não pratica ele. Então, imagine esse ouro, que não está no fundo do mar, ele circulando. Agora ele tem valor. Então, se você não coloca o conhecimento em prática, ele só é um conhecimento. E conhecimento por conhecimento não tem valor. Então, quando você divide ele, quando você compartilha ele, que é a pergunta que muitas vezes eu faço no meu consultório, o que eu posso te ajudar para facilitar a sua jornada na vida? Aí começa uma sessão de terapia com esse paciente, com esse cliente. Porque não importa o que eu tenho na realidade, não importa o que ele está passando. Então, enquanto eu estou contribuindo na vida dele, referente ao que ele está passando, e o detalhe muito importante, é você conseguir ter essa percepção sem que o próprio paciente fale qualquer coisa que ele esteja passando. E lá os pés mostram tranquilamente para aquele que tem esse conhecimento e pratica esse conhecimento, consegue ter uma desenvoltura muito maior na sua profissão como terapeuta. Exato. Como você mesmo falou, é um tesouro dentro de um navio que naufragou. Então, ele está lá perdido. Agora, quando você tem esse tesouro, que é o conhecimento, e você passa a fazer a aplicação dele, ele se torna sabedoria. Então, é muito interessante quando a gente vê alguém que tem resultado, e, nossa, quantas desculpas a gente ouviu no decorrer do tempo, de que o porquê que a gente tinha resultado. Ah, tem resultado. Eu estou falando a gente, porque é nós que estamos aqui. Mas tem muitos terapeutas aí com resultados maravilhosos. Eu fico encantada. Aliás, amo trocar figurinhas. O que é muito importante também, dentro do que a Patrícia está falando, é entender o que faz a pessoa não ser uma faixa preta. Às vezes, ela tem todos os esquisitos, porém, ela não percebe que o tem. Entende? Aí cai bem, né? É o escondido dentro de você. Então, o nosso propósito é trazer para fora. Então, muitas vezes, é o conhecimento que tem e falta a aplicação. Então, muita gente vem atrás da técnica. E como que a gente faz? Tá, a gente pode falar várias coisas aqui que a gente vem falando no decorrer. Então, tem uma precisão nos pontos, né? De estímulos. A gente tem precisão tanto no estímulo quanto a pressão. A união do que é os sistemas, órgãos. A gente faz uma análise do que é o mecanismo daquela patologia que a gente está tratando. Conhece a emoção que está envolvida para desenvolver essa patologia. Exatamente. Então, isso é que a gente está falando de faixa preta. Então, às vezes, tem um conhecimento muito legal do físico, da parte fisiológica, que é muito importante, mas ele vai parar ali. Ele para ali. Ele não vai além. A origem do porquê que desenvolveu, por exemplo, uma enxaqueca. Tá? Então, enxaqueca, você vai trabalhar tal sistema, tais pontos e tudo mais, e aquela enxaqueca vai desaparecer. Então, por quê? Há o estímulo neural ali para que isso aconteça. Porém, se a pessoa tem o comportamento de enxaquecoso, olha como é que muda a figura. Uma coisa é você ser enxaquecoso, e uma coisa por trás é você ter o comportamento, o sentimento, o pensamento de um enxaquecoso. Então, ela vai voltar com o tempo, porque não foi mudado essa percepção. Tá? Então, o terapeuta faixa preta, ele tem essa noção. Então, quando ele vai para um atendimento, ele não vai parar, apertar pontos apenas. Ele vai com uma capacidade de mostrar e de trazer para o paciente aquilo que está acontecendo. O que está acontecendo na vida dele, da forma como ele interpreta as coisas. Então, isso, imagine você estar ali diretamente dando estímulo no sistema nervoso. Você vai lá com o dedinho e fala assim, ei, acorda. E aí, você abre a possibilidade de que quando você abre isso, você consegue... Ah, meu filho está me chamando. Não sei se escutarem, meu filho, tá? Meu pequeno. Nossa, né? Desculpa, né? Que sabe como é que é, né? E fala, meu, né? Mas é, nossa. Então, quando você aperta e estimula o sistema nervoso, você vai abrir as portas para uma nova possibilidade. E se você tem esse conhecimento emocional, comportamental, para que você possa desenvolver com o seu paciente perguntas poderosas, porque não somos nós que damos as respostas, mas nós estimulamos essa pessoa a descobrir qual é a resposta dela, gente, aquilo simplesmente modifica a vida. E aqui começa a transformação, né? Então, sim, pergunto, né? Então, reflexoterapia muda comportamento? Muda comportamento, sim, gente. Quer falar um pouquinho? Não, 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 não. Isso é muito importante, né? Quando você está com um paciente, é muito comum aquele que não tem o conhecimento ou não pratica o conhecimento, que é mais comum, ele ter um julgamento dele. E isso é um problema, porque não se julga numa terapia, não se condena a uma terapia, não se critica e não se reclama. Essas são as quatro regrinhas básicas. Não julgue, não condena, não critique e não reclame. Mas esse somente não é uma coisa. Não é só as quatro regrinhas. Existe muito mais. Um exemplo bem claro é como que eu vou atender, se vai atender o... Nossa, será que se eu atender uma mulher, só eu e uma mulher numa sala, eu estou com um problema? Será que se eu... A mulher fala assim, nossa, e se eu atender um homem na minha sala? Gente, um atendimento, terapia, nós estamos falando de uma coisa que é sem preconceito. A partir do momento que esse terapeuta ou esse profissional da área de saúde, ele já se coloca numa postura de alguma coisa, o que é que está passando lá dentro para ele estar perguntando ou para ele estar se questionando se atender alguma pessoa, ou homem ou mulher que seja do mesmo sexo ou sexo oposto, se há algum problema. Então, deste momento em diante, eu peço que a pessoa reflita referente a ela estar se comportando desse jeito, porque às vezes o problema não é o paciente, sim, como você terapeuta está resolvido aí dentro para fazer esse papel. Então, como se tornar uma faixa preta? Como que é essa jornada? Gente, imagina que você vai entender diversas pessoas, você vai entender heterossexuais, homossexuais, enfim, você vai entender todos os tipos de religião, você está aqui para ajudar o próximo, como eu facilito a sua jornada na sua vida? Esse é o meu papel, eu vou estar ali para facilitar, não é o meu julgamento, não é o meu pensamento, mas assim, trafegar dentro do mundo da pessoa, para que ele tenha as respostas, para que ele tenha como sair de lá e não da maneira que eu imagino que tenha que sair. Faz sentido isso para vocês também? Pode? Como eu falo, ele falou, eu falo, acho que não. Essa questão do julgamento que o Richard falou é um dos quesitos que a gente observa muito na questão do terapeuta. Então, vamos lá. Eu entro para um curso, eu entro para uma formação onde eu vou me tornar um terapeuta e o que acontece e é importantíssimo entender isso, a gente leva com uma seriedade muito grande com a nossa turma, com todas que entram, é a transformação pessoal do terapeuta. Por quê? Todos nós temos dentro de nós ali uma batalha interior. Quando o Richard levanta essas questões sobre preconceitos e tudo mais, se você não estiver alinhado dentro de você, uma arrumação aqui dentro de você, você não vai conseguir ali passar para a pessoa uma segurança, mostrar para ela que pode ser diferente dentro da percepção dela. Então, aqui, gente, tem uma grande diferença entre você não ser fecha preta e ser, que é justamente o ser, o conheça a ti mesmo. Então, um dos propósitos maiores que a gente tem sempre que a gente está com turmas, é justamente buscar esse terapeuta, é justamente buscar o faixa preta que está lá dentro, que todos nós temos aí dentro de nós essas capacidades de mudança de crença, de valores, porque crenças elas sempre são ligadas a valores. E quando eu estou falando de crença, a gente não está falando de religiosidade. Crer em algo. Eu acredito que o melhor seja assim. Vou dar um exemplo, porque esses dias a gente estava até numa reunião aí e a gente conversando sobre preconceito, eu falei sobre isso. Se você pega um caso terapêutico, aonde você atende uma esposa, aonde ela traz o marido, que é o comum, tá? Isso é comum, né? Aliás, os homens vêm porque as mulheres trazem para a terapia, muito interessante. Nossa, a maioria, né? E aí, o que acontece? Você vai tratando, é possível tratar? Sim, tá, gente? Tratamos individualmente? Sim. E aí aparece a amante também para a terapia, gente. Olha... O amante. O amante também, né? É que eu lembrei de um caso, né? Acabei falando dessa forma. E aí você vai tratar, olha o triângulo aqui. Se você é um faixa preta, se você está legal contigo, você já entendeu o que acontece aqui, a sua batalha interior, você consegue trabalhar aquilo que você está ali, vivenciando naquele set terapêutico sem preconceito, sem suas regras, sem suas vontades. Você pode não achar que aquilo seja legal para a sua vida pessoal, mas isso é deixado de lado, porque você vai transitar em cima da percepção daquelas pessoas que estão ali com você. Porque há algo doente nesse relacionamento para chegar em certas coisas que estão chegando. Mas a pessoa já acostumou a viver assim. Então, muitas vezes, para essa pessoa que vive isso, existem casos consensuais, mas aí não envolve a minha avaliação dentro da minha casa. Não, ali eu estou no set terapêutico. Eu estou lá exatamente para facilitar, como eu estava dizendo, a vida e a jornada da pessoa nesse momento. se eu colocar o meu padrão de pensamento dentro do que eu acho diferente a isso, gente, eu não trato ninguém, eu não vou ter paciente. Isso é muito claro, porque a pessoa chega com o universo dela, ela nem sabe o quanto isso está tentando ela, não passa pela cabeça dela. Se passasse, talvez ela então nem o faria. Ok? Mas, por não ter esse, como é isso que eu falo, essa consciência do que ela está passando e chega no consultório e de repente tem uma abertura de consciência que a pessoa começa a perceber e há uma transformação. Por que que há essa transformação? A partir do momento que chega alguém lá na frente do seu consultório ou você está atendendo e você começa a falar da vida dela para essa pessoa, gente, desculpa, não há como não chamar a atenção dessa pessoa. Imagine que você nunca viu essa pessoa na vida. E ela chega na sua frente e você conta a história da vida dela para ela. Imagina. Sabe o grau de confiança que a pessoa sai de lá do seu consultório referente a você, como acontece comumente, geralmente você atender uma família e aí trazem os irmãos, trazem os cunhados, as cunhadas, traz a mãe, traz o pai. Ou seja, você acaba atendendo a família inteira da pessoa. Por quê? Porque você tem a habilidade e o conhecimento para colocá-la em prática para realmente ver o que a pessoa está passando. Existem pessoas também que chegam lá, como a gente falou, que vive esse triângulo, mas essa pessoa, para ela, ela acha que isso é soldado ou talvez também o seja, porque senão vão estar julgando da mesma maneira. Sim. Porque às vezes a pessoa precisa disso e tudo bem a regra dela é o mundo dela e o universo dela. Isso não quer dizer que seja o meu, gente. Então, é separar o júri do trigo que eu faço dentro de um consultório não tem nada a ver com o que eu faço dentro da minha casa com a Patrícia. Nada a ver. Entende? Então, são mundos diferentes. Imagine que eu entro para atender uma pessoa que ela é casada, ela tem uma família com as regras do meu casamento. Olha só que interessante. Ela vai ser, então eu vou tratar ela como se ela fosse minha esposa. Não é isso. Quando eu estou tratando aquela pessoa, eu estou tratando ela com a vida dela, com o que ela passa, com a situação de emoções que são criadas durante o percorrer da vida dela. Entenda, se chega uma paciente com 42 anos de idade que tem alguma coisa que ela está passando, ela demorou 42 anos para construir essa enfermidade. Imagina, será que eu vou fazer assim, uma vaninha de condomágico e sumiu tudo? Gente, é um processo que é passo a passo. As pessoas, se você tentar fazer tudo num dia só, gente, a frustração é muito grande, essa pessoa vai entrar em depressão, porque ela não vai conseguir tudo, mas se você tirar ela, der um pensamento para que ela não tinha, construir junto com ela e ela ter um resultado mediante a isso, me desculpa, a única coisa que você vai ter é uma agenda que vai ter que preparar porque ela vai trazer a família dela, ela vai trazer o irmão, ela vai trazer a irmã, ela vai trazer todo mundo, por quê? Porque você trouxe uma coisa para ela que ela não tinha até ela aparecer no seu computador. E aí, entra, é que o pessoal pergunta, mas já desde a primeira sessão? Sim. Desde a primeira sessão. É a sessão matadora. Sessão matadora. É na primeira sessão é que você dá um direcionamento onde a pessoa sai com resultado, gente. É com resultado. Ela vai voltar com resultado. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam reclamando, ah, a pessoa veio uma vez e não volta, a pessoa veio uma vez e não volta. Então, vou dar a dica aqui. Vai ser uma pergunta para você responder para você. Se está acontecendo isso constantemente, você vai parar e fazer uma avaliação sua de você. Do que você diz, de como você agiu, qual foi a percepção que você teve. Tudo isso, gente, é necessário. Quando eu falo isso para vocês, eu estou falando de uma história minha, por exemplo. Isso lá em 1900, Borrinha Côtei Rosa, que a gente vai ficar falando nas idades, apesar de eu falar assim, todo mundo sabe, mas enfim, quando eu comecei e houve o momento disso, eu fazia uma sessão, ai, consegui um, fazia uma sessão e a pessoa fazia uma, gostava e tal e não voltava. Ai, o segundo voltava, o terceiro não voltava, o quarto não voltava, o quinto voltava, eu parei. Eu parei, não de atender, mas eu parei para me analisar e não para me criticar, tá, gente? Quando eu falo pare para se analisar, não é para criticar. Todos têm a sua batalha interior. Você vai parar para se olhar, tá? Como que eu agi com tal pessoa, naquela patologia que ela me procurou, o quanto eu sabia daquilo, eu fui procurar, eu fui tentar saber, eu fui específica nos pontos, eu reuni e não precisa ter alguém para te dar um aval, eu não tinha alguém para me dar o aval, era eu comigo mesma. E aí, eu passei, eu fiz um trato comigo, gente, acho que eu não falei disso, não, eu fiz um trato comigo, ninguém mais que passasse comigo não ia ter um resultado na primeira sessão. Isso passou a ser um foco muito grande para mim. Eu tinha isso sim. Sem ter resultado, né? É. Eu falei o quê? Você falou não ter resultado na primeira sessão. Ah, tá, desculpa, não. Não podia uma pessoa passar comigo sem ter o resultado já naquela primeira sessão. Então, aquilo se tornou para mim um foco muito grande. Tudo que a gente foca, expande. É importante frisar uma coisa muito interessante. Se você está tendo resultado na primeira sessão, é só você avaliar quanto você é indicado. Aquilo que eu falei, o mercado vai definindo. O mercado vai definindo. O mercado vai definindo. Se a, nossa, mas isso não está acontecendo comigo, o mercado não está me definindo. Bom, se o mercado não está me definindo, o que o mundo está lhe mostrando. Então, preste atenção, assim como a Patrícia, o que isso está mostrando, né? Um exemplo bem claro também que a gente pode deixar, pessoas que começam a tratar, mas olha que interessante, em vez de a pessoa tratar, vira uma conversa de com o mato. A pessoa começa a... Isso é eu que falo, hein? A pessoa começa a... O terapeuta começa a falar da vida dele para o paciente. Então, quem é que está terapeutizando quem? Né, gente? Então, entenda, você está lá para ajudar na jornada do seu paciente. Você vai colocar a sua jornada lá com qual intuito? Aconteceu, vou dizer aqui um exemplo bem claro, uma pessoa, ela até já estava terapeutizando, e ela chegou e falou assim para um paciente, né? Eu estava conversando com o paciente, o paciente teve um resultado legal com ela, e o paciente disse para ela o que ele fez. Ele falou, nossa, eu comecei a fazer as coisas para a esposa, era um relacionamento, comecei a fazer a esposa para ela ficar comigo, eu engravidei ela, legal, tudo bem, e engravidou, estão juntos, ainda bem, deu certo. E aí, tratou um da outra pessoa, ela fala, esse terapeuta também fala a mesma coisa, né? Com outro casal, ele fala, como é que eu faço para ficar com essa pessoa? Fica grávida dele! E daí vai dar certo, gente, mapas não são territórios. Se de repente acontece e isso não dá certo, eu quero saber quem é que vai pagar a pensão disso tudo. Porque, gente, olha só que interessante, não é assim que se amarra um casamento, mas dependendo do mapa mental da pessoa que está, mediante um julgamento, ele vai dar um sinal errado, ele vai sinalizar errado, e a culpa vai ser de quem? Adivinha? Adivinha de quem vai ser a culpa? Então, o mais simples que tem, o que é realmente um terapeuta faixa preta? um terapeuta faixa preta, ele sabe fazer a pergunta. Entende? Não é a resposta, porque a resposta o seu paciente tem, ele tem todas as respostas. Então, o que precisa é fazer uma varredura mais profunda, se aprofundar, e não ver a coisa superficial, porque geralmente, geralmente, isso é verdade, você só está analisando a ponta do iceberg, mas quando você vai para o fundo, o negócio é gigantesco, então você consegue em menos tempo ter um resultado mais proveitoso quando você aprofunda. Sim, esse, até que eu vi falando, eu falo sempre isso com os alunos, não é uma conversa de comadre, inclusive eu uso esse tema porque existem muitas mulheres terapeutas, e nós mulheres falamos, nós somos de falar, e a nossa forma de externar é falando, então esse cuidado do que é terapia e do que é conversa de comadre, é mais uma das perguntas que coloque aí na lista que você pode fazer para você, é uma conversa, porque conversas com amigas, conversas com comadres, a gente vai ter o tempo todo, mas você ter alguém aonde você tem um horário que você vai até lá, que você quer resultado, e aquela pessoa está para você, e é por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca, faz toda a diferença, aquela pessoa ela está passando por tudo sem ser vista dentro daquela dor que ela está, seja dor física, seja dor emocional, aliás, as duas sempre vão estar juntas. Que é um grande também, uma grande observação, nem sempre você terapeuta, eu terapeuta, a Patrícia terapeuta, levanta bem também, existem dias que a gente não vai levantar bem também, mas eu consigo enganar quantas pessoas nesses dias, todas, é mais fácil eu não atender, é de praxe melhor não atender do que você atender ruim, então você, neste dia que você não está bem, faz uma coisa para você, dê um presente para você, cuida de ti, se cuide, faça o que você tem aí de expertise para você, para você no dia seguinte estar muito melhor do que ontem e você não estava bem. Você consegue perceber isso quando você está trabalhando, quando você consegue, quando você começa a falar muito eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, gente, isso, você, é uma percepção, é um dado de uma percepção que você vê que o narcisismo está fluindo muito, está atrapalhando uma terapia, entende? Então, esse é o momento de você avaliar você, como você está, e não como o outro, porque não vai funcionar, não é o mesmo mapa, você vai trafegar no seu mundo querendo empurrar o mundo, ele não vai funcionar e o resultado vai por água abaixo. Muito bem, aí entra a questão resiliência do terapeuta. Quando você está ali entendendo quais são os seus duelos, aquilo que você já ressignificou, aquilo que já tem um outro significado, que você já lida melhor com as coisas, eu não estou dizendo que você tem que ser super herói, um mega, ultra, porque ninguém pouco é, somos todos gente e o tempo todo acontece coisas. A diferença de quando você está legal, que você entra numa outra, com uma outra visão de vida, é o quanto... Está no outro mundo paralelo, mudou, mudou. É quando você tem resiliência, resiliência. Então, não estar bem acontece para todos, não estar bem constantemente, pare e pense, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajudar, e eu tenho que fazer coisas. Você é a mesma pessoa, dentro do palco da vida, você é a mesma pessoa que quando as cortinas estão abertas, você é uma coisa e quando fecha, você continua a mesma coisa. Isso é muito importante, quem é você por trás das cortinas? E isso faz com que até nós comece a perceber. Você, você está empurrando com a barriga o seu tempo, quanto tempo? Você sabe que você está precisando de alguma coisa, você sabe que você está com um problema, você começa a observar, você fala, não, amanhã deixa, deixa, amanhã, amanhã. Gente, não deixe para amanhã, porque isso é o que todo mundo faz, deixar para amanhã. Sabe o pôr de renda, você não deixa para o último dia? Então, não deixe para o último dia. Se você está andando de carro em uma estrada em alta velocidade, você está na Castelo Branco, dá um exemplo no Castelo Branco, você está 140 por hora, 140 é fora da lei, vai, 120 por hora. Está 120 por hora, de repente a luz amarela acendeu no painel, o que você faz? Você para o carro para ver o que é. Imagina que a sua vida é a mesma coisa, você está lidando com a vida 120 por hora todos os dias, acendeu uma luzinha, para para observar, para, não fica procrastinando, não fica empurrando com a barriga, vamos resolver, porque isso é do ser humano. Então, a disciplina, entende que às vezes nos falta com a necessidade de ficar sempre querendo ajudar os outros. Muito bem. Então, está aqui, gente, a dica para você, aquele que tem lá o faixa preta, lá dentro, guardadinho, esperando para sair. Uma das coisas que eu deixo aqui para você é que pare, olhe, analise, veja quais são os seus dilemas, coloque para você mesmo, escreva, se for esse o caso, veja de frente, para que você possa já ir arrumando isso dentro de você, tá? E trocando, porque é dessa forma, se não para, não vê, vai passando por cima. E aí, você vai começar a ter aí os seus resultados, tá, gente? Seguinte, eu estou esperando aqui, ver se vem umas perguntas, mas hoje o pessoal está ouvinte, e eu só posso agradecer e muito. Gente, se você gostou do que a gente estava falando, dá uma curtida, dá um like, compartilha esse vídeo, de repente você percebeu alguma coisa em pessoas que dizem, nossa, olha, tinha que mandar para tal pessoa, olha, falando sobre tal coisa, se você gostou, dá um like aí, compartilha, tá bom? Ó, fizeram uma pergunta, essa vai para você, Richard, essa vai para tu? A Regina perguntou assim, e quando pedem desconto, como que eu devo agir? Eu vou falar de uma maneira bem simples, ok? Eu vou falar de novo a mesma palavra que eu falei, quem por dinheiro vem, por dinheiro vai, tá? Então isso é muito comum. Entenda, eu não sei quanto vale você tirar uma pessoa que ela estava travada na cama, eu não sei quanto vale isso, não dá para me mensurar valor, entende? Eu não tenho como mensurar valor. Eu não sei quanto vale para uma pessoa que você começa a atender ela, e ela estava com uma depressão suicida e ela sai dessa depressão suicida. Tem como mensurar valor? Tem como dar desculpa, tem como dar desculpa nesse valor? Desconto, perdão, nesse valor? Tem como dar desconto, eu não estava saindo da cama. Tem como dar desconto nesse valor de estar na cama? Eu não sei, gente. É uma coisa que é trabalho de cada um. Aqui no meu mapa, do jeito que eu trabalho, desconto, olha, desculpa, é muito complicado. Eu faço de uma maneira diferente. 10% do meu trabalho é gratuito. E o mais difícil é arranjar o gratuito. Tá bom? Esse é o mais difícil. Pessoas que vão ser atendidas gratuitamente, esse é o mais difícil. Apesar da gente deixar um espaço. A gente deixa esse espaço, deixa claro que a gente vai dar o melhor de nós, desses 10%. Ok? Mas desconto é um problema? Não, desconto não é um problema. Desconto mostra que você está sendo bem procurado. Desconto mostra que você é uma pessoa felizmente está no mercado e o mercado está decidindo que você é um bom profissional. Você tem que dar desconto? Eu sou bem franco. O mercado decidiu que não. Por isso eles me procuram. Não me procuram por desconto. Porque por desconto vão vir, por desconto vão embora. Imagina, você tem um preço com todo mundo. Ok? Aí vem uma pessoa e pede desconto para você. Aí esse alguém um dia conhece esse paciente que está pagando o preço cheio. Eu não sei como é que ele vai se sentir. Eu vou dizer uma coisa. Se fosse eu no meu lugar, eu vou tentar fazer empatia aqui e me colocar no lugar desse paciente. Nossa, eu estava pagando o preço e eu sei que ela faz desconto e não fez comigo? Muito chato. Cria uma situação. Então eu deixo o meu preço fixo porque fica muito melhor de trabalhar. Muito bem. A Cida está falando. Fala sobre o COX. Não sei, Cida, o que você quer saber? Cida, eu vou falar um pouquinho do COX. COX é um leme, tá? O COX é o nosso leme. O mal de barco. Exatamente. O COX, se ele estiver para dentro, você vai ficar corcunda. Se ele estiver para fora, você vai ter problema na sua lombar. Se ele estiver de lado, você vai mancar. Se ele estiver do outro lado, você vai mancar do outro lado o COX. O COX também, ele toma conta da nossa circulação dos membros inferiores. Muitas pessoas, mulheres, a maioria mulheres que tem varizes nas pernas, o problema é o COX. É a circulação de lá para baixo, tá bom? Então, trabalhar o COX pode ajudar? Pode ajudar ele muito. E por incrível que pareça, as pessoas que têm muita dor de cabeça também, também tem dor no COX. Tá? Na cobrança. Tem uma ligação ali sobre a questão COX e dor de cabeça também, que isso faz. porque emocionalmente, essa dor no COX tem a ver, estou incomodada com a situação. E aí, dor de cabeça. Tá bom? Deixa eu ver aqui, fibromialgia. A parecida está perguntando. Fibromialgia. Vamos lá. Vamos falar de fibromialgia. Fibromialgia. Ou elas estão com a fibromialgia, elas não são, ou não é delas, elas estão, não está. A pessoa é extremamente perfeccionista, detalhista e se cobre em demasia. Olha só o que eu estou falando. Extremamente perfeccionista, detalhista e se cobre em demasia. E nas mulheres tem uma mania de limpeza. Ok? Essa doença ainda não existe uma cura, né, específica através da medicina ortodoxa, né, medicina ortodacional. A gente, nós tratamos isso daí, e a pessoa tem uma melhora na hora. Diferente a isso, né. Porque o que acontece? Existem coisas que nós vamos trabalhando com a pessoa onde vai flexibilizando. Sabe aquele tenente general que existe lá dentro? Que ele cobra tudo. Imagina que você vem aqui, pinta a parede, aí você fala assim, nossa, ficou bom? Aí você pede para outra pessoa, fala, e aí, ficou bom? Ela sabe que ficou bom, mas ela acha, não, não ficou tão bom, não. Acho que não. Não, acho que não está bom. Acho que vou da outra mão. Entende? Então, ela é muito perfeccionista. Ela é extremamente perfeccionista. Ela chega... Sabe, eu tenho um exemplo que você está com a camisa branquinha, né? Com a camisa branquinha, né? Bonitinha. Se tiver um negocinho aqui, assim, a pessoa, ela só vê. Este negocinho, tem tudo isso aqui para ver. E o que está falando, o que está dizendo, ela vai ver, pequenininha aqui. Exatamente. Exatamente, né? Então, o importante, uma pessoa que tem, que está com esse sintoma de fibromialgia, é importante que ela seja flexível. É importante que ela comece a se dobrar para ela mesma, né? Que ela comece a se ver e se permita brincar de viver e não levar a vida tão a ferro e fogo, entende? É porque, gente, ser adulto é muito chato e muitas vezes. Agora, imagine você ser um tenente, não é nem um adulto, né? Você ser um tenente, um coronel, que, gente, qualquer coisinha, paga a desflexão, né? Está errado. É como se você estivesse se castigando todo momento. E não é assim que isso funciona, tá? Parecida, só tire uma dúvida aqui para mim. Você que perguntou da fibromialgia. Foi você que falou comigo em box no Instagram. Só para eu saber se é você que está me fazendo aquela pergunta, tá bom? Vamos lá. A Ana, Patrícia, por favor, fale quanto ao segundo dedo com calo sobre ele. Então, vamos lembrar que a gente tem dois segundos dedos. Tá, pelo menos, né? Você não tirou, não tem nenhum problema. Tem dois segundos dedos. Então, cada um, ele representa um sentimento. O que eu vou te falar, tá? Porque aqui eu não sei nem em qual deles. Quando tem calo em algum dedo, tá? E eu estou falando calos principalmente na parte superior, dorsal. Aqui a gente está falando de mágoa. Mágoa naquele sentimento. Tá bom? Então, se tem um calo, tem uma mágoa naquele sentimento. Seja ele o sentimento de afetividade, tá? Ou de atividade. Então, essa pessoa está com mágoas. Algo aconteceu. Quando a gente fala mágoas, ela está se protegendo desse sentimento. Ela quer de novo sofrer algo que ela sofreu lá no passado. A pergunta é muito boa, gente. Esse que é o detalhe, né? Eu ter o conhecimento e agora eu faço o que com ele? Tá bom, agora eu tenho isso. Aí eu faço a pergunta. Eu tenho a informação. Eu tenho a informação. Tá e agora? Como é que eu faço? Agora eu estou diante de uma pessoa que tem esse problema. Tá? Eu já estou vendo. Bati o olho. Ela não abriu a boca. A pessoa não abriu a boca. Eu nunca vi. Ela entrou no consultório. Eu olhei. Ou o Richard, né? Mas enfim, se eu olhou, eu já sei que ela tem uma mágoa. Algo aconteceu na vida dela que paralisou. E neste caso, tá? Seja nesse sentimento ou nesse outro sentimento, cada um deles vai desenhar coisas que eu vou tratar com ela. Tá? Eu vou direcionar. Eu vou acabar dizendo pra ela. Olha, você deixou de fazer. Você tem vontade de fazer, mas não faz. Então, todos os seus projetos estão parados. Você tem. Você mais pensa que vai fazer do que realmente faz. E aqui eu já começo a desenvolver toda uma história com ela. Entende? E isso é um detalhe muito importante, né? Que você começa a falar da pessoa, da vida dela e ela fica... Ela observa e fala como é que você tem essa informação. E o que essa ferramenta Reflexo faz ela dá exatamente a exatidão do qual sentimento ela está passando. E ela só fala uma coisa muito clara que é a mágoa, o ressentimento. Olha como pronuncia ressentimento. Já começa com rosnado. Já começa com rosnado com um parecendo cachorro bravo, um múrcio. Re, ressentimento. Então, como é que essa pessoa está ressentida? Olha só. Então, o que está acontecendo lá dentro? Já estou dando dica, hein? Já estou dando dica. Olha o que passa lá dentro desse... Vamos lá, Cida. Aí a Cida falou, eu caí há quatro anos e machuquei o cóccix. Então, a Cida está falando que ela machucou o cóccix há quatro anos atrás. Gente, aqui, Cida, a gente precisa ver... Gente, hoje está barulho e barulho lá fora. A gente precisa ver, você teve essa queda há quatro anos atrás, resolveu e depois apareceu ou você sofre desde a queda até agora? Porque aqui tem uma junção de coisas, tá, Cida? Se caí, machuquei e faz quatro anos que eu tenho constantemente. Então, pera um pouquinho. O que aconteceu? Já foi? Já resolveu e ele ainda dói? Então, se você tem uma situação na qual você está há muito tempo e que você está incomodado, esse cóccix vai continuar doendo, tá? Ele vai continuar doendo. Então, aí sim, entra a sessão da reflexo para que a gente vá trabalhar a parte física e ligada à emoção daquilo que você ainda não resolveu e que te incomoda até agora. Inclusive, você pode fazer uma analogia do que estava acontecendo quando você levou o tombo. Tá bom. Ah, Milena! Vamos lá. Estou com uma amiga que ficou sabendo que está com lupus, sentindo fortes dores nas pernas e braços. Ela tem mais ou menos 36 anos, o que causa e como posso ajudar. O ajudar, tá, Milena? Eu não sei se você faz a reflexo-terapia, aí a gente precisava aprofundar mais sobre sistemas, órgãos e tudo mais para que possa realmente fazer um tratamento aqui. Sim, de maneira mais clara, né? De maneira mais clara. Referente a essas terapias que nós usamos, que nós trabalhamos, a reflexo-terapia, gente, é mais fácil a gente mostrar para vocês o que ela não trata. Nós não tratamos, não temos como tratar uma medula rompida. eu não tenho como tratar um órgão que foi retirado, ok? Não tenho como tratar, tá bom? E agora, quando for vírus ou bater, patriológico, gente, aumentar o sistema imunológico, tá? Agora, doenças autoimune, dá para tratar assim? Dá, olha, dá para tratar também, tá bom? Então, o que não dá foi o que eu falei para você, uma medula rompida, não dá para me tratar um órgão que foi retirado, o resto, gente, a gente contribui sim. E o fato mais importante disso tudo é você saber exatamente qual é a emoção envolvida, qual foi a interpretação que gerou essa emoção e isso, a reflexo traz para nós, para a gente trabalhar com o paciente, tá bom? Agora, se a gente está falando de uma doença autoimune, tá? Então, é o próprio organismo tentando destruir o organismo. Então, o que acontece com a sua amiga, e isso é a nível inconsciente, tá, gente? Por isso entra aí a questão da gente ter todo esse conhecimento por em prática, lembra? Conhecimento praticado, sabedoria, para trazer para fora essa questão do porquê ela está se autodestruindo, porque ela está acabando com ela mesma. É isso que está envolvido aí, numa doença autoimune, ela mesma se destruindo, tá? Então, entra a questão de autoestima, várias coisas que vão estar envolvidas. Beleza? É... Deixa eu ver, deixa eu ver, a Analu está perguntando, gostaria de saber se pode usar luvas nas sessões ou altera alguma coisa se não for usada as mãos sem luvas. Gente, não uso luvas, não recomendo usar luvas, tá? porque você vai pelo toque, você vai perceber várias outras coisas ali no pé, tá bom? Então... um detalhe, né? Poxa vida, mas não tem como eu quero usar luva. Tudo bem, tudo bem. Não é aconselhável, porém, tudo bem. Agora, um detalhe, aí chega lá, um pé, lá, todo cheio de feridas, e aí você vai usar luva. Aí você vai usar essa mesma luva em outra pessoa, bom, eu aconselho também a não atender quando o pé tá com uma doença que de repente não pode se pegar, é transmissível, tá bom? Então eu aconselho dessa maneira. É, porque se um pé tá dessa forma, então, não vai ter, vai ter como. Agora, se você tem um pé que ele está com problemas, não está todo, vai ter áreas que você vai poder trabalhar até pra poder acelerar o processo. Agora... Se você gosta de usar luvas, tudo bem, assim, mas quando você usa as próprias mãos, você tem uma outra percepção. Um outro detalhe, né? A pessoa que tá com o pé todo machucado, eu não vou pegar no pé? Sim, eu não vou pegar no pé. Mas isso quer dizer que isso envolve também ou não tratá-la? Aí é que tal grande verdade. Você pode tratar, sim. Se você tem o conhecimento e sabe como aplicá-lo, somente de você saber ver isso e ter o conhecimento, aí você vai navegar no mundo que ela está vivendo, podendo, então, resgatar aquela pessoa que em ela realmente é. Muito bem. Viu? A Ana falou assim, a partir do hálux, Ana, tá ligado? Acho que é a pergunta que você fez aí do segundo dedo. Os dois segundos dedos, né? Eles estão perto do hálux. Então, sim, o segundo dedo é a partir do hálux. Hálux é o primeiro, tá? É o primeiro dedo. Sim. Segundo dedo. Terceiro, quarto. É dessa forma aqui que a gente... Sim, sim, eu vi. A Regina perguntou, qual é o emocional para quem tem perda de cabelo e como devemos trabalhar nos pés para ter cabelos tão lindos igual ao seu? Ah, Regina, você é uma fofa, né? Você é uma fofa. Eu realmente gosto do meu cabelo, tá? Tem hora que ele está assim mais lindo, tem hora que ele está tudo galcósta, enfim. Viu? Quando a gente está falando de cabelo, aí a gente vai entrar em várias questões, o que é feminino, o que é masculino, e tudo mais. Agora, você está tendo queda de cabelo, dê toda a atenção aí na questão hormonal. Aí entra o sistema glandular com uma tensão muito grande na tireoide, tá? Já, alopecia. É, na tireoide, ok? É... Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Gente, lembrando vocês aí, pode compartilhar, olha, dia 8, dia 14, nós vamos estar aí na... nessa jornada do terapeuta faixa preta. Então, você que vai participar lá dessa jornada, você vai notar uma profunda transformação nessa minissérie que vai estar lá, tá? Onde vai estar eu e a Patrícia, vamos estar falando mais aprofundadamente de algumas... de algumas coisas que são necessárias para o faixa preta ter e também identificando aquele que ainda não é faixa preta ou o que ele está fazendo para não ser faixa preta, tá bom? Muito bem, gente. Só tenho aqui que agradecer a todos, tá? Gratidão. Gratidão. Fique aí ligado o que vai acontecer a minissérie, a jornada do terapeuta faixa preta, espero encontrar vocês lá. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, tá? Com mais um tema às 9 horas da noite, tá bom, gente? Gratidão, uma boa noite para vocês e beijo a todos. Uma boa noite e nos vemos mais depois.